Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM, será apresentada uma proposta de decreto que limitaria o mandato do prefeito Maia Baxi a três mandatos consecutivos de 12 anos. O prefeito Akira Ogava da cidade de Maia Baxi decidiu apresentar uma proposta de decreto ao Conselho Municipal em maio que limitaria o mandato dos prefeitos de Maia Baxi, incluindo ele próprio e seu sucessor, a três mandatos consecutivos de 12 anos. De acordo com a cidade, em todo o país, a província de Tokushima e a cidade de Yokohama também promulgaram leis semelhantes estipulando autocontenção. Durante a eleição para prefeito de fevereiro, na qual foi eleito pela primeira vez, o prefeito Ogava fez do decreto proposto uma promessa à luz da série de casos de suborno que ocorreram durante o terceiro mandato do prefeito anterior. Legenda Adriana Zanotto